O que está em jogo nesse momento? A economia brasileira voltou a crescer. O emprego voltou a crescer. Estamos fazendo muito investimento em ciência e tecnologia. Muito investimento em educação. Da creche à universidade. E estamos colhendo os frutos de uma política muito promissora. Só para ter uma ideia, presidente Yudflin. Somente no mês de fevereiro, nós abrimos 14 novos mercados. Para os produtos brasileiros. 14 em janeiro. Já 6 no mês de fevereiro. E ao todo, chegamos a quase 70 novos mercados novos em apenas um ano de governo. Então, nós chegamos quase 70 novos mercados novos novos em apenas um ano de meu termo. O nosso renda per capita está crescendo. O nosso mercado doméstico está crescendo. 80% dos trabalhadores estão fazendo acordos com um percentual acima da inflação. 80% dos trabalhadores estão fazendo acordos com um percentual acima da inflação. E estamos retomando com muita força todas as políticas de inclusão social que foram sucesso nos nossos primeiros mandatos. A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz no planeta Terra. Ou seja, nós não precisamos de guerra. A guerra, ela traz destruição de infraestrutura, traz destruição de vida e traz sofrimento. a paz traz prosperidade traz educação traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo e no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas. e todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. Nós não queremos, nós nunca tínhamos e não queremos ter qualquer tipo de litigação com qualquer país do mundo. O Brasil quer paz, quer prosperidade, quer crescimento econômico e quer melhoria de vida do nosso povo. Por isso, presidente Irfan, estejam certos. Eu vim aqui com a minha ministra do Planejamento. Eu vim aqui com o meu ministro do Transporte. Eu vim aqui com o ministro de Portos e Aeroportos. Eu vim aqui com o ministro da Integração Regional. E ainda faltaram vários ministros. Ainda faltaram vários ministros. e o nosso vice-presidente da república vai junto com o seu vice-presidente a construir todas as equipes técnicas necessárias para que a gente faça acontecer a integração necessária ao desenvolvimento da nossa região. Por isso, eu quero lhe comunicar que saio daqui satisfeito, agradecido pelo carinho pela hospitalidade do povo da Guiana. Você sabe que eu estou indo a Selac em São Vicente, Granadina. vou agradecer pessoalmente o presidente Ralf por ser o coordenador das conversas entre a Goiânia e a Venezuela e espero que a gente tenha uma reunião da Selac produtiva, harmoniosa e que todos nós saímos de lá falando em paz, em prosperidade, em alegria, em amor, e não em ódio. e não em ódio.